O anunciante já fala muito do ROI, no Return on Investment. Você acha que nós vamos realmente passar a responder por esse resultado? Porque às vezes a gente fala, olha, a propaganda constrói o share of mine, o aornais da marca, o market share às vezes não é problema do publicitário, o problema às vezes é de preço, distribuição, concorrência. Você acha que a gente vai entregar esse ROI e se envolver nessas outras áreas? Eu acho que não tem como a gente não se envolver em resultado. Agora, não necessariamente o resultado deva ser quantificado, às vezes pode ser mensurado. Um dos mais graves equívocos que a gente está assistindo hoje na relação cliente-agência é uma obsessiva preocupação em quantificar e uma despreocupação em mensurar. E mensurar é muito mais importante que quantificar. Ou seja, nós estamos entrando num momento perigoso do marketing que a gente chama de matemarketing, onde se eu tenho 400 mil likes, significa que eu estou indo bem. Não significa que você está indo bem, entendeu? Pode ser até um robozinho fazendo isso. Não, não só um robozinho, pode ser até que muita gente deu like, mas até que ponto aquele like efetivamente significa uma maior atratividade da marca. Eu posso fazer promoções para gerar fãs para a minha página no Facebook. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado que pessoas estão querendo me dê números. A gente está dando números, mas não necessariamente esses números que quantificados parecem ser um sucesso, na verdade mensurados no sentido mais amplo, estratégico, se transformam em realidade. Muito bem, muito bem colocado. E isso tem outra coisa que nos preocupa, que é essa área que, assim, nós passamos a ser comprados pela maioria dos nossos clientes anunciantes pela mesa de compras, não mais uma decisão de marketing. O procurement passou a assumir a negociação. Sempre que o procurement entra na negociação, primeiro eu acho que é extremamente válido, porque nós temos que passar por um choque de eficiência em propaganda. Então, ponto. Isso é verdade. E eu acho que, no fundo, o procurement passou a assumir, em alguns momentos, esse processo de decisão, porque nós, entre aspas, não nos preocupamos durante algum tempo, se fizermos um exame de consciência, com a real eficiência da propaganda. Então, nada a comentar ou contar. Mas, a gente tem que tomar cuidado para que esse processo de negociação não valorize em demasia a quantificação, o desconto, o preço, o volume de likes. Que, sim, faça parte do processo de decisão, a mensuração de resultados, objetivos estratégicos, uma decisão mais a longo e médio e longo prazo, porque isso, no fundo, é o que vale para o máximo. Quando surgiu mais efetivamente a internet, essa que a gente trabalha, há 10 anos atrás, ela é bem mais antiga que nós sabemos, mas nós começamos a criar empresas paralelas, né? Ou seja, eu sou a agência, ah, eu tenho a minha agência B digital, que é separada, né? Como é que você está vendo isso? Você vai integrando, o processo é contínuo? Um dos aspectos que o mundo digital trouxe para nós é a chamada efemeridade. Todos os conceitos que a gente sabe acabam ficando antigos muito rapidamente. Qualquer conceito, né? E se a gente não aprender a viver nesse mundo que, em vez de uma pista de boliche virou um fliperama, se a gente pensar em jogos ou esportes, vamos dizer assim, né? Se a gente não entender que as coisas mudam e são inesperadas e mudam radicalmente e rapidamente, a gente não vai entender esse mundo. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante da gente entender é que esse mundo é efêmero, né? E dentro dessa efemeridade, as coisas realmente se alteram. E ao se alterarem, não significa que é ruim, significa que está diferente simplesmente, né? E dentro dessa visão, eu diria o seguinte, uma das coisas mais antigas que existe hoje é uma agência digital. se você pensar no conceito, não é? Por quê? Foi obrigado a existir a agência digital porque as agências insistiam em continuar analógicas. Mas, ao surgir a agência digital, ela também vai ficando anacrônica, não analógica, mas anacrônica. Por quê? Porque as pessoas não querem soluções digitais, querem soluções. Mas, integrando o digital, o experiencial, o analógico, integrando tudo. Então, da mesma forma em que houve a necessidade do surgimento de agências digitais, está havendo a necessidade agora do dessurgimento ou da integração da agência digital com a própria agência de propaganda que a gente conhecia. Não podemos separar o digital do resto das mídias como não podemos separar o outdoor das outras mídias. É uma forma de você se relacionar com o público. É mais uma alternativa de chegar ao seu público. E tem que ser concebida embaixo do guarda-chuva da big idea. E a big idea é que tem que gerir e dirigir todas as ações, sejam elas analógicas, digitais, experienciais, de ativação, o que seja. Eu percebo que a relação publicidade e anunciante está muito tensa. O anunciante tem feito algumas pressões. Você acha que é por um momento de não conhecer para onde vamos, ou uma falta de estratégia, porque a gente está muito ligado ainda a comissionamento, veiculação remunerando a agência. Como é que você vê o cliente nesse papel? Eu acho que o cliente está exigindo uma maior eficiência. Segundo, está atônito como nós, publicitários, com o que está acontecendo no mundo, com as mudanças, com a evolução tecnológica, com as mídias disruptivas que estão surgindo. Então, ele e nós estamos atônitos. E a tendência que a gente teria de ficar um em cada lado do balcão é muito ruim para o negócio como um todo. Quer dizer, nós precisamos dar as mãos para os anunciantes e juntos desbravarmos esse novo mundo. Se a gente não fizer isso junto, nós não vamos, nem do nosso lado, nem do deles, encontrar a eficiência que a gente já pode usar. Eu brinco muito dizendo o seguinte, muitas empresas estão em busca de armas digitais, tanto agências quanto anunciantes. Na verdade, o que vai fazer diferença no modelo de negócio de cada um de nós não são as armas digitais, é a alma digital. É a capacidade que nós teremos de realmente introjetar dentro da gente a alma digital que o mundo hoje está oferecendo. E o que significa mudanças estruturais na forma de gerir, de se relacionar, de remunerar. Temos que mudar o negócio. Temos que mudar. E temos que mudar juntos, entendeu? Não adianta a gente continuar querendo que o modelo de negócio anterior prevaleça. A gente vai poder prevalecer por algum tempo, mas com perda de eficiência. Quando a gente aprendeu todas as respostas, mudaram as perguntas. Mas nós temos que responder essas perguntas. Não adianta agora a gente continuar respondendo aquilo que hoje não é mais a pergunta. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o personagem Volta e Lobo dentro do Aprendiz. Vamos voltar ao arco. Me conta essa experiência. É assim, nós... O Roberto me convidou para fazer o Aprendiz há uns oito anos atrás. E nós fizemos seis Aprendiz. Foi muito legal. É, tudo... Aliás, foi ótimo. Nos divertimos e aprendemos muito mais do que os Aprendiz até. Aí paramos, acho que durante dois ou três anos, né? E agora, em setembro, a gente recomeça com o Aprendiz na Rede Record. E para esse recomeço, escolhemos um tema muito interessante, que é Aprendiz e o Retorno. Porque não só nós estamos retornando, o Roberto, principalmente, mas além disso, os aprendizes que foram... Os melhores aprendizes que foram demitidos nas... Todas as sessões anteriores, episódios anteriores, estarão de volta também. Então, nós teremos pessoas que já passaram por um crivo de milhares e centenas de milhares de pessoas, portanto, são bons, todos eles, né? Agora, numa repescagem ou o que a gente chama de uma segunda chance. Todo mundo merece uma segunda chance e nós achamos que os aprendizes também mereciam. Queria que você deixasse um recado para o pessoal e também falasse um pouco do teu trabalho agora na Gray, quais são os seus objetivos finais, né? Ou seja, e fazer o fechamento. Tá bom, olha, então, nossos objetivos na Gray são provavelmente os objetivos de praticamente todo mundo que trabalha hoje no mercado publicitário e que leva esse assunto a sério, que é exatamente a capacidade de integrar esse universo digital com o universo analógico e o experiencial, podendo oferecer não somente soluções online, mas também soluções on-life, porque isso está cada vez mais uma coisa só. Nós temos que, para isso, sermos mentores e gestores da chamada bigardia, da grande ideia. Tudo deve, começa a surgir a partir de uma grande ideia e essa ideia não tem dono, não tem pai, ela surge de qualquer área e tem que ser nutrida por todos eles. Para isso, nós precisamos ter dentro das nossas organizações, não apenas bons moços, pessoas extremamente boas em se relacionar, em fazer relações simpáticas com o cliente, porque isso tudo é fundamental, mas mais do que isso, nós precisamos de rebeldes na organização, Tânio. Porque se a gente não tiver a capacidade de nutrir rebeldes, nós não teremos big ideas, não teremos inovadores dentro da nossa corporação e normalmente as áreas de recursos humanos buscam cada vez mais aquela pessoa que tem inteligência emocional, que sabe trabalhar em equipe, que cumpre todas as regras da empresa, que aceita hierarquia, que são fundamentais, nenhuma discussão. Mas se a gente não tiver a capacidade de nutrir rebeldes na organização, nós não faremos essa grande revisão do nosso modelo de negócio e eu espero que, de alguma forma, a Gray Brasil possa estar no leading edge, na frente, ou pelo menos buscando estar na frente dessa grande mudança que está ocorrendo. Ed News na TV